Passo a passo Vai magoado, humilhado Vai sofrendo carregando minha cruz Quanta dor o meu mestre padeceu Ele santo, sem pecado E o culpado era eu Nos seus passos vejo o sangue Derramado pra salvar o pecador Sua voz já vem fraquinha Proferindo só palavras de amor Quanta dor o meu mestre padeceu Ele santo, sem pecado E o culpado era eu Com poder e grande glória Do céu veio o anjo santo do Senhor Removendo a grande pedra Sai Jesus o Cristo Rei dominador Com a vitória meu Jesus ressuscitou Sacerdote para sempre E a destra do bair Ele assentou Tendo Cristo em meu barquinho Eu não temo nem a morte Sem que repreende Sem que repreende as ondas Ele é o meu Deus forte Cor do mar serenamente Não mais onda, não mais vento Jesus Cristo repreendeu A tempestade no momento A tempestade no momento Rema João, Rema Tiago Nós não vamos não tragar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Nazareno Disse a guieta mais Se a luta é pesada Se enfrenta o vendaval Olha na proa do barco Lá está quem vence o mal Já passou a tempestade Renovou nossa esperança Jesus Pai da eternidade Disse ao barco a sabonança Rema João, Rema Tiago Nós não vamos não tragar Foi Jesus o Nazareno Pois Jesus o Nazareno Disse a guieta mais Minha vida estava de um jeito Neste modo e eu vou te contar Há dois anos Há dois anos que estava doente Não podia nem mais trabalhar Quando ia escurecendo Abaixava a cabeça Começava a pensar Tenho fé em meu Jesus Cristo Filho de Deus É quem vai me curar Tenho fé em meu Jesus Cristo Filho de Deus É quem vai me curar Tenho fé em meu Jesus Cristo Filho de Deus É quem vai me curar É quem vai me curar Tenho fé em meu Jesus Cristo Filho de Deus É quem vai me curar Fracassado de sofrer na vida Uma igreja eu fui procurar Foi valendo Foi valendo o poder da oração Pedindo adeus Pra doença curar Eu passei a ser um crente De fé pra Jesus Salvador Me abençoar Tenho fé em meu Jesus Cristo Filho de Deus É quem vai me curar Tenho fé em meu Jesus Cristo Filho de Deus É quem vai me curar Minha cidade é muito longe meu Senhor Está distante deste mundo muito além Ela foi feita especialmente para mim O nome dela é Nova Jerusalém Às vezes paro para ouvir os passarinhos O canarinho curiol e bem-te-vi Posso dizer com segurança meu amigo Que os de lá não cantam triste como aqui Essa cidade que os santos vão morar Foi construída pelo sangue de Jesus Ele é a pedra, a santa pedra angular O arquiteto, o construtor também é a luz Às vezes paro para ouvir os passarinhos O canarinho curiol e bem-te-vi Posso dizer com segurança meu amigo Que os de lá não cantam triste como aqui Que os de lá não cantam triste como aqui Que os de lá não cantam triste como aqui Que os de lá não cantam triste como aqui O que o Senhor não cantam triste como aqui Que os de lá não cantam triste como aqui Onde que os de lá não cantam triste como aqui Querido, pra morrer crucificado Deus olhou do céu à terra Não viu um justo sequer Mas com grande compaixão Este povo infiel Mandou seu filho ao mundo E estendeu a sua mão Lá no alto do Calvário Pra nos dar a salvação Deus amou de tal maneira Este mundo de pecado Nos deu seu filho querido Pra morrer crucificado Jesus ainda te ama Você que vive a pecar Sai deste mundo de horror Se arrepende e venha já Aceitando a palavra De Deus nosso Criador Abraçando com Jesus Cristo nosso Salvador Deus amou de tal maneira Este mundo de pecado Nos deu seu filho querido Pra morrer crucificado Apaga, senhora, apaga Toda minha trancinha Perfeição No homem está o pecado Em Cristo está o perdão Perdoa, Senhor, perdoa Me limpa dos meus pecados Porque o meu velho homem Contigo é sepultado Segura, Senhor, segura Minha vida em teu caminho Quero andar sempre contigo Não posso andar sozinho Escuta, Senhor, escuta Minha humilde perdição Esqueça o meu passado Te entrego o meu coração Aceita, Senhor, aceita Esta alma arrependida Contigo está o poder Pra transformar minha vida Entrego, Senhor, entrego Corpo e alma tudo a Ti No dia da sua vinda Contigo eu quero subir Ó Cristo da igreja Avivamento Aviva-nos por fora Aviva-nos por dentro Senhor se manifesta Aqui neste momento Aviva-nos por fora Aviva-nos por dentro Ó Deus ressuscitado Sei que está atento Aviva-nos por fora Aviva-nos por dentro Jesus de todos santos E de todos sedentos Aviva-nos por fora Aviva-nos por dentro Quando este poder vem Sempre antecede um vento Depois queima por fora Depois queima por dentro Quero poder que cura E que nos dá alento Quero ser avivado Por fora e por dentro Jesus te dá vitória Aqui neste momento Jesus te salva agora Se você crê somente O Espírito Santo Dá o arrependimento Queima todos os pecados Por fora e por dentro Eu chegarei Eu chegarei Não adianta o mundo Tentar me impedir Eu chegarei Eu chegarei Pois eu já sinto Sua mão guiar-me aqui Por onde vou Por onde passo Sinto sua mão Que vem tirar o cansaço Eu chegarei Eu chegarei E quero dar no meu Senhor Grande abraço Abraçarei 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 O corpo do meu Salvador E beijarei E beijarei E beijarei O gosto que derrama O sangue e o suor Quando as montanhas Vêm me cercar Mesmo no fogo ou na água Tiver que passar Pelas promessas Tenho certeza Que suas mãos Nunca vão me faltar Eu lá chegando Eu lá chegando Vou ver a glória De Cristo Naquele dia Anjos cantando Anjos tocando Todos louvando Santo e grande Messias Eu também quero Me apresentar Entre aqueles Que Deus salvou Pois eu não quero Desanimar Porque com sangue Jesus Já me comprou Eu também quero Irmãos, vigiem, pois Cristo virá, ainda que o mundo diz que não. Para os fiéis Ele vem como Pai, mas para o mundo vem como ladrão. Será um dia de alegria e dor, será um dia de paz e aflição, para quem sobe nervoso e amor, para quem fica será perdição. Quem prometeu tem poder para cumprir, sei que jamais Ele falhará. Todos de brancos para os céus vão subir, e em fogo eterno o mundo vai ficar. Será um dia de alegria e dor, será um dia de paz e aflição, para quem sobe é gozo e amor, para quem fica será perdição. Vem glorioso meu Senhor Jesus, dá um dia de alegria e dor, Será um dia de paz e aflição, para quem sobe é gozo e amor, para quem fica será perdição. Há muitos anos atrás, Jesus neste mundo andou, sofreu pelos meus pecados, lá na cruz Ele pagou, eu que vivia no mundo, sem paz e sofrendo horror, um dia ouvi falar, um dia ouvi falar, que Cristo era o Salvador. Abandomei os meus vícios, deixei de tanto percar, abracei com meu Jesus, que morreu no meu lugar, hoje eu vivo tão feliz, nas bênçãos vivo a gozar, lembro que Jesus morreu, lá na cruz para nos salvar. Oh, meus queridos irmãos, não vamos olhar para trás, não vamos ficar no mundo, onde reina Satanás, vamos olhar para Jesus, que a testa de Deus está. lembra da mulher de Ló, a grande estátua de sal. Eu vejo Jesus, eu vejo Jesus, clamou o espelho ao ser maltratado, eu vejo Jesus, eu vejo Jesus, vejo o céu aberto e Deus assentado. Com muita coragem Ele anunciou, enfrentando a lei e governador, com fé pregou a mensagem da cruz, tinha coragem, pois via Jesus. Nós vemos Jesus, vando atribulado, na luta ou na dor, nós vemos Jesus, não olhando de lado. Pedro no barco, ele viu Jesus, e confiando no mar, ele andou, mas vacilou, e quase foi tragado, porém Jesus Cristo estava a seu lado. Nas grandes lutas eu vejo Jesus, nas tribulações clamo com mais fervor, olhando para o céu eu vejo Jesus, eu vejo Jesus, Ele é meu Salvador. Nós vemos Jesus, vamos atribulado, na luta ou na dor, nós vemos Jesus, não olhando de lado. e depois que surgiu no jardim, e depois que surgiu no jardim, A primeira flor que vivia a cantar E neste jardim esta flor foi crescendo Deus foi recolhendo pra enfeitar seu altar O jardim de Deus que está sempre enfeitado E os anjos cuidando com grande amor Este anjo é você, minha igreja querida Que está preparada pra encontrar com o Senhor A vida do crente é um botão de flor Deve estar regada nos pés do Senhor E assim pela fé nós vamos preparando Nadando na graça viva do Senhor Jesus é a flor mais linda do jardim Jesus é o caminho, ele é tudo pra mim Jesus é a corrente das águas da vida Pra mim é só Jesus, só Jesus, tudo enfim Amém 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 O que é isso?